Cinco grandes fogos ativos em Portugal esta segunda-feira, ao princípio do dia, a Autoridade Nacional de Proteção Civil dava conta de um total de 650 operacionais envolvidos no combate aos fogos que lavram nos distritos de Braga, Porto, Viseu e Leiria. A situação mais complicada é a do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, em Leiria, onde o fogo progride com grande intensidade e em terreno de difícil acesso, tendo recebido durante a noite reforços de meios terrestres enviados do Distrito de Lisboa e do Distrito de Santarém. Os responsáveis da Proteção Civil esperam que o apoio de meios aéreos permita um avanço mais rápido das equipas no terreno, confrontadas a um dia que promete ser particularmente exigente na área do combate aos incêndios florestais. Entretanto, chegam ainda esta segunda-feira a Portugal três helicópteros vindos da Suíça para ajudar no combate aos fogos.